Os trabalhos tiveram início nesta segunda-feira. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, segue com o trabalho de revitalização do bairro São Pedro. O primeiro trabalho é o de nivelamento das vias. Esse, aliás, é um dos grandes problemas, que em breve vai fazer parte do passado. Todas as correções estão sendo feitas para que não haja empossamento das águas. Nós estamos numa fase de corte, estamos cortando a parte de baixo aqui do conjunto, porque, como estava muito alto, o conjunto se tornou uma piscina, na verdade, lá no centro. Então, a gente está fazendo toda a drenagem. Para isso, a gente tem que cortar a parte inferior das ruas. Todas elas serão rebaixadas, entendeu? A gente pede até a compreensão da população, porque a gente vai ter que rebaixar. Algumas casas vão ter que baixar suas rampas, porque algumas ficaram com a calçada um pouco alta. Mas isso aí é necessário ser feito, porque, senão, a água nunca vai sair do centro do conjunto, né? Porque não teve nenhum trabalho de drenagem na execução do conjunto aqui. O bairro terá as vias principais asfaltadas e as ruas transversais vão receber calçamento. As lâmpadas do bairro vão ser trocadas por lâmpadas de LED. Aos poucos, até mesmo as pessoas que eram descrentes do serviço começam a mudar de ideia. É o caso de Fátima Matos. Você acreditava que esse trabalho ia começar aqui nessa rua? Não. Não acreditava? Não acreditava. Agora eu estou vendo. É um desejo de vocês essa melhoria aqui no bairro, né? Com certeza. Com certeza. Se a rua ficar asfaltada, tudo bonitinho, é uma maravilha, né?